Tem novidades chegando pra deixar a Verdes Mares cada vez mais Cariri. A partir desta segunda-feira, eu, Biana Lencar e eu, Fabiano Rodrigues, vamos apresentar as notícias no CETV ao meio-dia. Comunidade, prestação de serviço e informação ao vivo. A gente vai mostrar a força do Cariri. Na indústria, no comércio, na educação. A fé de o povo que move o dia-a-dia da nossa região. E agora, também no CETV, segunda edição, estreia nesta segunda-feira. Novo espaço, mais notícias, o Cariri mais perto. E a gente vai contar tudo pra você. Um comércio de outubro cheio de novidades. Na TV Verdes Mares Cariri. Onde você fica sabendo de tudo. Fique ligado na gente. E aí